Como tem vindo a acontecer há alguns anos esta parte, primeira freguesia de Cezelha agora, a União de Freguesias de Cezelha e Covelães, os reis são cantados antecipadamente. Os principais responsáveis são os imigrantes vindos de vários países da Europa. Eles, naturalmente, ficam felizes e agradecem. É sempre bom termos, não é por ser a terra da minha esposa, mas é um povo muito coletivo e fazem os reis muito bons. Eu já há vários anos que represento, estou neste convívio e estou muito contente. Imigrante na Suíça. E está-se partida quando? De partida para o dia 3 e também, desde já, queria agradecer porque o povo de Travaços faz sempre, os imigrantes vão embora o dia 3 e se eles têm, por exemplo, os reis programados para o dia 4 ou 5, eles antecipam devido aos imigrantes. Fazem isto pelos imigrantes que vão com os reis, vão de barriga cheinha e fazem uma boa viagem. Há quantos anos é que participa neste reis? Sempre. Estou na França, mas venho cá sempre. Às férias do Brão e ao Natal. E o que é que os reis têm de diferente, de especial? É as chouriças. É as chouriças, o Natal, a festa do nascimento, do menino Jesus, depois é o reis. Nós fazemos um bocadinho antes porque os imigrantes vão-se embora qualquer dia e ao 6 de janeiro é um bocadinho tarde. É por isso que fazemos antes do 6 de janeiro, para festejarmos todos. E reúne aqui muitos imigrantes, não é? Como a senhora também? Pois. Eu qualquer dia venho para cá. Já faltam mais, mais um aninho ou dois. Eu venho para cá de vez. Há gente aqui que está em muitos países, não é? Imigrantes espalhados pelo mundo. Sim, na Suíça, na Inglaterra, mas mais em França. Este ano ainda há mais gente do que aos anos anteriores. Está, está, muita gente. Está feliz? Estou, sim. O meu primo que é o presidente da junta, agora tem que se ocupar das três aldeias. Talvez foi por isso que haverá mais gente. Os reis, para se ganharem, têm que ser cantados e, apesar do mau tempo, teve de acontecer. Como disse o presidente da União de Freguesias, que também se mostrou muito satisfeito com a adesão cada vez maior por parte da população e agradece a presença e ajuda não só dos habitantes como também dos imigrantes. Nós já na sexta-feira andámos pelas portas a cantar os reis. Estava um inverno muito rigoroso, mas nem é isso nos demoveu de irmos cantar os reis. E cantámos-nos na sexta e hoje foi a festa dos reis. Uma iniciativa que está a decorrer já é o nono ano consecutivo a ser realizada. A cada ano que passa está a superar as expectativas de toda a gente. Nós pensamos que é sempre a melhor e ao ano seguinte ainda melhor é. Isso pôs-se comprovar hoje nesta festa que tinha muita gente vinda com os imigrantes que pedem para que a festa seja feita com a presença deles. Os imigrantes vêm, eles ajudam, eles pedem para que a festa seja feita antecipada. E nós, claro, só temos que agradecer a presença deles e a ajuda que eles dão. Aproveito já a vossa presença para agradecer a todas as pessoas da Aldeia Travaços do Rio que entram nestas aventuras que eu lanço. E que estão todos de parabéns. Não sou eu a festa, não sou eu que a realizo. É a aldeia toda. Porque se eles não ajudarem, a festa eu sozinho não conseguiria fazer. Por isso, não sou eu que estou de parabéns. É a aldeia toda que está de parabéns. Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, marcou presença e quis deixar o apreço que tem pelas gentes da freguesia, enaltecendo o trabalho que o presidente da freguesia tem feito e mostrando-se otimista com a nova união das freguesias de Cezelho e Covelães. Queria, sobretudo, enaltecer na pessoa de todos vós a circunstância de fazerem todos os anos este evento com a categoria e o nível que se lhe reconhece. E que está a crescer de ano para ano. E isso é visível na forma como aqui o presidente da junta, o engenheiro Zé Bento, se expressou. É bonito. É assim que, digamos, nós criamos laços de solidariedade muito grande entre todos nós. Estamos aqui a viver uma situação inédita de termos uma freguesia agregada. Uma freguesia agregada e que cabe, obviamente, aqui ao Zé Bento, harmonizar as quatro localidades que, neste momento, fazem parte desta unidade administrativa que é a nova junta de freguesia. Vejo que ele está a começar muito bem. Não será fácil porque é preciso romper com muitas práticas anteriores. Há tradições que têm que se deixar cair. Mas há um caminho novo que é preciso seguir. E ele está a trilhar esse caminho com muito entusiasmo. agregando as pessoas de Cezelha, agregando as pessoas de Covelens e de Paredes, que os vejo aqui a todos. E, sobretudo, motivando a equipa que o acompanhou nas últimas eleições autárquicas. E que todos nós temos o dever e a obrigação de ajudar. E é isso que também vamos fazer. Aos imigrantes que, de certa forma, não dispensam esta festa e, por aquilo que me diz o Zé Bento, vêm quase só expressamente, não abdicam, não prescindem desta festinha, é muito bonito que assim seja. E esta é a forma de manterem os laços, a ligação à sua terra. A ligação faz-se de muitas maneiras. Faz-se na vida, faz-se na morte. Já hoje aqui houve também um funeral, tanto quanto eu sei. Faz-se na presença das festividades. Vêm-se do propósito para estar nas festas de verão, para estar com a família no Natal, para vir a um casamento, para vir a um batizado. E também há pessoas que vêm expressamente para esta festinha. Portanto, isso é muito bonito, porque é assim que nós tornamos a nossa terra forte. E é assim que nós nunca deixamos de perder o laço que nos liga à terra mãe. E isso, obviamente, que é muito importante. E eu aí tenho que vos agradecer a todos aqueles que já estão de malas feitas para amanhã, porventura, seguirem em viagem. Apesar de muito trabalho que dá preparar um repasto para tanta gente, com a maioria dos produtos locais, a satisfação é generalizada com vontade de repetir já no próximo ano. Sou imigrante em França e viemos cá passar as festas de fim de ano com a família. E hoje estamos aqui a festejar os reis, todos juntos, nesta casa cheia de gente e de alegria. Está-se a passar tudo muito bem. E a senhora foi ajudar a cantá-los ou não? Sim, fui ajudar a cantá-los pela rua da aldeia. Foi muito bonito, só que estava muita chuva, não podíamos trazer a concertina. Então ajudou a cantar e ajudou também aqui a fazer o jantar. E ajudei a cantar e ajudei a fazer, a cozinhar e a pôr as mesas e a fazer o necessário. Temos que ajudar todos um bocadinho porque é muito trabalho para uma pessoa só. Então e estes reis estão parecidos com os de antigamente ou não? Com os dos outros anos é mais ou menos, mas com os de antigamente não é a mesma coisa. Porque agora somos um povo um bocadinho diferente do tempo dos meus pais, não é? Do tempo dos meus pais é um bocadinho diferente. Mas para estes anos de agora é mais ou menos, mas está cada vez mais alegre. Hoje está muita gente e está cada vez o povo mais alegre. Está-se a passar muito bem. Olha, muito trabalho, isso é verdade. Mas não faz mal, olha. Tanto tempo estamos a preparar. Bem, a Sara Carras começou há seis horas. Mas o resto já teve que se preparar. A Carla já se pôs, já fizemos, pôs-me na sorça já ontem e ficou até hoje. De manhã só se viu a se mexer e pusemos as mesas e pronto. Então e quantas pessoas é que estão a trabalhar para que isto fique direitinho nas mesas? Ah, estas que aqui estão à vira de mim, estas que só três, só éramos três aqui. As outras apareceram agora. Maria do Carmo e a filha Ana João, a filha da Luísa, e a Judite e eu. E então agora estão outras duas a fazer a sopa. Já sabe, é muita gente, tem que ser muito trabalho, muita canseira. Eu já sou velha, já tenho 65 anos, isto já não é para mim, mas o dia do meu filho, olha. Foi muitos assados e grelhados com o que há na aldeia. Claro, tudo que havia na aldeia, ainda se foi comprar um bocado de carne de barriga e assim alguma coisa, mas é mais do que há cá na aldeia. Por exemplo, como há sopa, é tudo cá na aldeia, o caldo verde. Está muito boa, está deliciosa, muito boa sim senhor, com um bocadinho de chouriça, muito bem. Parabéns às cozinheiras. E parabéns às cozinheiras, exatamente, muito bem. Imigrante, 30 anos, já cá estou há 15. E que sabor é que tem este rei antecipado? Muito bem, conta muito para a animação, para a amizade, para a gente ver as pessoas que não consegue vê-las durante o ano. E é muito agradável, muito agradável. Muito bem. Ah, eu encontro isto muito engraçado e onde a gente nos encontramos todos, os imigrantes, não é? E aqui os vizinhos da aldeia, todos os anos, nos fazem esta festa e... Também ajudou a cantar ou não? Não, quando manco de uma perna. Andou o meu cunhado, é a minha mulher, mas eu não fui. Para mim o rei já está... Para mim o rei já é a minha festa de travassos. Há a festa do Brão, mas esta, porque é a festa de união, de família. E aqui como se vê, todos nos damos bem. Aqui não há reixas, aqui não há... É o que se vê à vista, é o que está à vista, não é? Vocês sabem bem que isto se lhe é, não é? E o senhor também é imigrante, ou não? Eu sou imigrante dentro do país. Ah... Porque eu não sou daqui, eu sou de Bragaça. Mas que eu sou para cá? Depois, mais tarde, eu era cabo da Guarda Fiscal, fui para onde me mandaram. Fui para o Alentejo, fui para o Algarve, fui para o Pitões. Andei por aqui até me reformar. Reformei e... Amarrei aqui, pronto. E estou bem, graças a Deus. Hei de cantar, hei de rir, hei de ser-me um bem alegre, hei de mandar a tristeza para o diabo que alegre. Já lá vai a minha mãe, já lá vai o meu impar, já lá vão nos perdigutos, cada um para o seu lado. Eu ando arrochadinha com uma linha no novelo, ando ameaçada a quem tenho pouco medo. Tudo lá e eu de cá, carabelha numa cesta, nunca vencei este batalha, para agora vences este. Toda a vida andei no monte, toda a vida guardei gado, tenho uma noza no peito de me encostar ao queijado. Não, mas sim, se havia muitas, agora já me esqueceram. Toda a vida guardei gado, tenho uma noza no peito, ai, ai, de me encostar ao queijado. Será assim? Eu cantar? Então e a festa este ano, que tal? Diga. A festa, que tal? A festa está muito bonita. Eu era para não vir, porque não foram ao enterro, mas os outros vieram, eu também vi. No final, com satisfação, é hora de afinar as gargantas e cantar os três reis do Oriente, com a promessa de se marcar presença para o ano. Para sexta-feira, tem que se ir trabalhar, para tornar a voltar para o ano, se Deus quiser. Vemos com a mesma força, com a mesma vontade, e sempre com o objetivo de superar o reis deste ano. Vemos os outros reis, dispostos para cantar. Venham-nos abrir a porta, que nós queremos entrar. Venham-nos abrir a porta, que nós queremos entrar. Viva a hora desta casa, dá-me a seu coração. Põe-la sobre a mesa, o seu melhor salpicão. Põe-la sobre a mesa, o seu melhor salpicão. Oh, que casinha tão alta, porradinha de papel. Viva o mais grande esta casa, que tem a sua mulher. Viva a pátria nesta casa, que tem a sua mulher. Obrigada para vos todos, quase entrado a esbarro no novo. Fizemos uma grande festa, aqui na casa do povo. Fizemos uma grande festa, aqui na casa do povo. Aqui estamos reunidos, a cantar com este frio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio. Vimos lá nas boas festas, ao de travassos do rio.